Olá galera, aqui quem fala é o Thiago Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal Nessa nossa jornada de aprender inglês em casa E dessa vez galera, vamos continuar aqui nosso estudo de phrasal verbs Utilizando o Anki para poder memorizar eles e nunca mais esquecer Desculpa a demora de trazer o vídeo, eu tentei gravar esses dias em casa Mas realmente não dava, estava muito barulho aqui Barulho no teto, cachorro latindo, vizinho com som Não dava mesmo, mas agora eu estou aí, vamos nessa Mas sem muita enrolação, vamos direto ao assunto No vídeo anterior eu falei do go back Que significa voltar Nesse vídeo aqui eu vou falar do come back Que também significa voltar Tem uma diferençazinha, eu vou explicar a diferença agora Embora ambos a tradução seja voltar Eles são usados em determinados momentos Em situações diferentes Estou explicando eles de forma simples e rápida O go back é no sentido de ir E o come back é no sentido de vir O exemplo dele seria You must go back there Você precisa voltar lá E o come back é You must come back here Você precisa voltar aqui Então um é no sentido de ir De go back E o outro é no sentido de vir Que é come back Agora eu vou dar um exemplo do come back em três frases Então vamos lá Eu sempre falo a frase em português Coloco a escrita em inglês E coloco o áudio dela A primeira frase é Estou em casa Volte logo I'm home Come back soon I am home Come back soon I'm home Come back soon A segunda frase é Não vai embora Volte aqui e me dê um abraço Don't go away Come back here And give me a hug Don't go away Come back here And give me a hug Don't go away Come back here And give me a hug A terceira e última frase é Está muito tarde Volte agora It's too late Come back now It's too late Come back now It's too late Come back now É isso aí galera Coloquei essas três frases já no Anki E também coloquei o go back e o come back E uma explicaçãozinha da diferença deles Também no Anki O link na descrição abaixo Vocês podem baixar E diferente de algumas pessoas Eu li o livro O que eu passo aqui Eu sempre pesquiso antes Eu me importo mesmo Em aprender E checar várias fontes diferentes Pra ver se o que eu estou falando aqui É certo ou não E mesmo se algum dia errar Pode ter certeza que no próximo vídeo Eu venho explicando O meu erro E falando a forma correta Então Enquanto isso Vocês podem ficar despreocupados Que esse que eu estou mostrando aqui A diferença de go back E come back Está realmente certo Vocês podem confiar Mas é isso aí galera Se vocês gostaram do vídeo Deem joinha Não pela minha pronúncia Pelo menos pelo meu esforço aqui Baixar o deck do Anki Vamos continuar estudando E até a próxima